Ritmado, ritmado, muito ritmado E a mora dos pedros, tem que ver Quando ela vê a tropa, ela não se controla O olho dela chega e brilha quando vê uma pistola E quem tá de fuzil pra ela é celebridade Ela não quer amor, ela só quer sucessagem Então vem sentar na pica, do menor que é envolvido Sempre que se excita quando vê o menor de pico Quer largar o marido e vira amante Só pra dar buceta por menor que é traficante Mas cuidado pra ela que acaba que é só sofrer Todo sábado alto vem pro baile da Romênia Traz mais amiguinha, mais sapatinha Que depois do baile se quiser vai ter caixinha Ela quer sucessagem, quer sucessagem Quer poder com o envolvido dentro da hidromassagem Vem que a tropa tem, o Renó tá o sentado Tem que respeitar, esse é o império do mano Vem que a tropa tem, o Renó tá o sentado Tem que respeitar, esse é o império do mano Ritmado, ritmado, muito ritmado Quando ela vê a tropa, ela não se controla E quem tá de fuzil pra ela é celebridade Ela não quer amor, ela só quer sucessagem Então vem sentar na pica do menor que é envolvido Sempre que se excita quando vê o menor de pico Quer largar o marido e vira amante Só pra dar buceta, o Renó quer traficante Mas cuidar disso pra ela que acaba que essa sofrência Todo sábado alto vem pro baile da Romênia Traz as amiguinha, a mais sapatinha Que depois do baile se quiser vai ter caixinha Ela quer sucessagem, quer sucessagem Quer poder com o envolvido dentro da hidromassagem Vem cá, sua patente O Renó tá o sentado Tem que respeitar, esse é o império do mano Vem cá, sua patente O Renó tá o sentado Tem que respeitar, esse é o império do mano